Música Nesse vídeo é um passeio entre três cidades, onde vamos conhecer uma fábrica de cimento e também detalhes de uma cidade que vem crescendo constantemente devido a mineração. Também passar por um município cujo nome tem uma rima pesada e eu não me arrisco a falar o nome aqui. No local tem esse belo espelho d'água que é seu cartão postal. Vamos ver também esse circo armado e visitar uma cidade cortada pelo Rio de Contas que recentemente fez um estrago danado com o enchente. São captações de imagens que fiz durante os meus corres com fotografia por algumas regiões desse planeta chamado Bahia. Ai Maria, é nesse local lindo e complicado que eu labuto produzindo imagens. E esse aqui é o canal VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver do Estoque Fotografia. Se você é fotógrafo e quer se jogar nesse mercado, na descrição desse vídeo tem um ebook gratuito com links de 50 agências, onde você pode comercializar suas fotografias e vídeos. Não perde essa oportunidade, jovem, que esse é um mercado promissor para quem, assim como eu, produz conteúdo para ser vendido de forma online. Não deixe suas imagens paradas em seu HD, vem transformar isso em rendimentos diários. Deixa eu fazer um convite para você que acompanha meu trabalho aqui no YouTube. Seja membro dessa comunidade e vem me ajudar na labuta com esse canal. Assim você vai ter um rebanho de benefícios. Tira esse escorpião do bolso, jovem. Faça sua presença. Só não deixe a minha voz ficar lá que tem um rebanho de coisas a documentar nesse planeta. Mas o negócio é o seguinte, nosso passeio começa na região sudoeste, mais precisamente na cidade de Brumado. Para você ter uma ideia, esse município tem 70.512 habitantes, segundo os dados do IBGE. Isso quer dizer que essa cidade é a 29ª em número de habitantes. Ela possui uma área territorial de 2.207.612 quilômetros quadrados. E essa região fica a uma altitude de 454 metros ao nível do mar. É natural que aqui faça um friozinho durante a noite. Aqui fica cerca de 540 quilômetros distante da capital salvador. Essa distância leva um tempo estimado de viagem de aproximadamente 7 horas e 20 minutos. Isso se você tiver um pé firme, viu? A cidade é conhecida como capital do minério. Por possuir em seus subsólios vários tipos de minerais, que é a base da economia. E acolher empresas mineradoras que realizam suas atividades extrativistas na Serra das Éguas, onde se localiza a terceira mina de magnésio do mundo e a segunda maior mina de talco do Brasil. Também é um ponto turístico do município, por sua formação de paisagens montanhoras. Essa é a primeira vez que venho nessa cidade, portanto eu não conheço nada por aqui. Então nosso voo é meio que exploratório mesmo. Dessa forma, vamos conhecer as cidades e seus encantos. E logo na entrada da cidade tem essa fábrica de cimento. Vamos dar uma espiadinha. Aqui podemos ver a composição de trem para transporte de carga dessa fábrica. Não esquece de sapecar o like. Isso é muito importante. Dessa forma, o organismo do YouTube entende a relevância desse vídeo e entrega para outras pessoas. Portanto, se você gosta desse trabalho, aperta o dedo no like que é de graça. Mas continuando a nossa exploração, essa praça com essas banderolas, esses quadros, coretos e essas palmeiras gigantes, fica a prefeitura da cidade. Imagino que essas banderolas são resquícios dos festejos do São João e, pelo visto, foi animado. Se você participou dos festejos, comenta o vídeo e diz como foi. Para quem conhece essa cidade, também comenta a sua impressão desse local. E para quem é morador de Brumado, tem mais é que comentar mesmo. Essa é a Praça da Matriz. E daqui de cima, podemos ver o desenho dessa cruz, com esse coração vermelho, que fica em frente à paróquia Bom Jesus de Brumado. Esse templo católico era chamado de Capela de Bom Jesus, mas desde o ano de 1869, que se tornou paróquia. Essa construção é de 1815. E é nessa praça que tem lotérica, Banco do Brasil e um pequeno comércio de lojas. Essa aqui é a Praça Senhor do Bom Fim, onde podemos ver uma homenagem a Roberto Santos, que já foi governador da Bahia. Acho que alguém deu uma lambuzada nos olhos dele. E também podemos ver essa escultura dos 10 mandamentos bíblicos. E daqui a pouco, eu volto a falar de Brumado, que tem mais coisas a mostrar. Pois agora, vamos a outra cidade que é cortada pela Rodovia Federal BR-101 e tem um espelho d'água logo na entrada. Trata da cidade de Gandizes. Está aí o nome correto da cidade, que é cercada de morros e fica a 295 quilômetros distante de Salvador. Tem uma população de 32.178 habitantes, segundo os dados do IBGE. Essa é uma bela cidade e seus morros e serras. Também a presença de árvores nativa da Mata Atlântica. Isso justifica por conta das plantações de cacau, que requer sobreamento para prosperar. E é justamente o cultivo do cacau que movimenta a economia dessa cidade. Aqui podemos ver se é aerador para oxigenar a água do lago. E é dessas serras que podemos ver essa neblina logo pela manhã. Gandives era a terra que pertencia ao município de Ituberá. Em 1958, foi feito o desmembramento e sua emancipação. O nome da cidade vem do rio, do mesmo nome que corta as suas terras. Aqui também passa outros afluentes. O Ganduzinho, rio do Peixe, rio do Braço do Norte, água aqui é que não falta. Tá aí mais uma bela vista da cidade, a sua neblina matinal e a BR-101. E bem próximo a BR-101, que podemos ver esse circo montado. Fico imaginando a vida itinerante que esses artistas e essas pessoas levam. Imagino que não seja assim tão fácil. Mas no mínimo, deve ser delicioso conhecer novas culturas e ao mesmo tempo levar a sua própria em formato de diversão. Fica meu aplauso a todos os profissionais circenses. E agora vamos mudar de cidade. E nossa jornada começa de verdade ao lado dessa quadra esportiva. Esses atletas nem desconfia que estão sendo filmados. Essa é a cidade de Jequié, que fica a aproximadamente 370 quilômetros distante de Salvador. Esse município, cujas terras pertenciam ao município de Maracás, foi emancipada em 1897. Atualmente, sua população, segundo o IBGE, é de 158.812 habitantes. Aqui podemos ver a rodoviária da cidade. E mais adiante, podemos ver a paróquia Nossa Senhora das Graças. Esse aqui é o Rio de Contas. Recentemente, esse manancial inundou a cidade, deixando vários moradores desalojados e um prejuízo danado para os comerciantes. A subida do nível das águas foi por conta da vazão do reservatório da usina da pedra. E por medida de segurança, a companhia hidrelétrica do São Francisco, a CHESP, aumentou a vazão das águas do rio. Esse rio corta a cidade ao meio, mas conta com algumas ligações, como, por exemplo, a ponto de mandar carízes Teodoro Sampaio, que faz a união entre a cidade. O Rio de Contas nasce entre os municípios de Ipiatã e Abaíra, e sai cortando dessa baía. Seu leito percorre a cidade de Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa Nova, Dário Meire, Gongogi, Ibiratá e Ipiaíves, Itagi, Itajibá, Itamari, Jequié, Gitiúna, Manuavitório, Nova Ibiá, Ubatã, até chegar à cidade de Itacaré, onde é a sua fonte. Esse rio tem sua importância para a captação das águas de consumo, lazer, pesca, prática de esporte, transporte de pessoas e mercadorias. Mas está aí Jequié, uma cidade que não para de crescer na região sudoeste desse planeta chamado Bahia. Sempre passo por aqui e nunca tenho tempo de conhecer a fundo essa cidade. Fica meu registro de passagem por aqui, e também por Gandives e suas serras margeandos a cidade. Fica também o meu registro de passagem pela cidade de Brumado. Essas captações de imagens por essas três lindas cidades aconteceram devido aos meus corres com fotografia. Essa arte que amo de verdade e que me leva a lugares incríveis. Sou muito grato a esse meu ofício. E também sou muito grato a você que acompanha as minhas documentações por essas andanças. Já que você assistiu esse vídeo até aqui, que tal deixar um like para me ajudar? Mas se você quiser me ajudar de verdade, seja membro dessa comunidade ou faça sua presença com o Pix de qualquer valor que você achar justo. E para quem não me conhece, meu nome é Joa Souza, eu sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens. Se você quiser saber um pouco mais a meu respeito, me segue no Instagram, veja as minhas fotos, veja o que estou aprontando. Se quiser falar comigo, manda um direct. Espero que tenha gostado desse passeio a bordo do Cavalo do Cão por essas três cidades baianas. Não esquece de deixar o like da amizade. Agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E assista esse vídeo de uma viagem que fiz ao extremo sul para documentar um evento chamado Araguaxã em uma aldeia indígena. E veja como estão as obras da Ferreira Costa e Leroy Merlin, esses dois homicentos que irão se instalar na cidade de Salvador nesses vídeos sugeridos aí embaixo.